Eu implorei pra voltar E ela me matou na lunha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra Aí bigode, olha pra ela no ritmo doido É o jacaré, jacaré Ele implorou pra sentar Eu já gosto de piroca Quando eu boto com força Eu já quero isso Eu já gosto de piroca Tudo bom, eu já quero isso É que ela me chamou Hoje eu tô em namor Cate, cate, cate que ela bate Vipe, não é? Vibe, slide Cate, cate que ela bate Vipe, não é? Vibe, slide Cate, cate que ela bate Vipe, não é? Vibe, slide Cate que ela bate Vipe, não é? Vibe, slide Cate, cate que ela bate Vipe, não é? Vibe, slide Cate, cate, cate Cate, cate, cate Cate, cate, cate Quanto roubando Quanto roubando A força ela perde E a coisa de two Só que ela me chamou Já tô indo amor Cate, 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 cate Cate que ela bate Vai piranha Vai biscante Cate, cate, cate Ela bate Vai piranha Vai biscante Cate, cate Transcrição e Legendas Pedro Negri